Beleza, nós estamos aqui de novo agora com um planisfério de vegetação E aqui você tem, né, colorido, né, você... A legenda, se você quiser saber, a legenda é essa que está aqui embaixo Complica o meio de campo, né, porque você pega a floresta equatorial tropical Fica nessa região aqui, floresta tropical subtemperada Você vai achar aqui no Brasil, vai achar aqui também na América, na Europa Na Ásia, floresta boreal de Taigas Cuja coloração é essa coloração aqui Que, sei lá, isso aqui é um verde, sei lá Savanas, que aqui no Brasil são cerrados, cuidado com isso Muitos autores não consideram o cerrado brasileiro como uma savana Dizem que tem um potencial de biodiversidade maior, mas vai aí, né Então, savanas, onde você pega aqui na África, pega no Brasil mesmo como cerrados E algumas regiões aqui, estepes e pradarias que são graminhas adaptadas No caso de estepes, locais mais secos e as pradarias locais mais úmidos Nós temos aqui, por exemplo, as pradarias centrais, né Pegar aqui no sul do país também, algumas áreas aqui da Ásia, Austrália Vegetação mediterrânea, que são maquis e garrigues Na Europa você tem alguns lugares Também temos aqui na América do Sul, mas muito pouco também nos Estados Unidos Vegetação de altitude, que depende da altitude A tundra, que é vegetação com o menor, que está no extremo norte com o menor processo biogeoquímico do planeta Formada por musgos e líquens, onde você encontra aqui na área circumpolar Então, a tundra e os desertos que nós encontramos Bom, quando você observa todo esse mapa que nós falamos aqui Repare bem a América A América tem uma grande extensão latitudinal O que significa isso? Mais de 20 mil quilômetros, norte e sul Significa que ela tem um potencial muito grande de ter diversos tipos de vegetação Então, aqui por exemplo, você vai da tundra Passando para a floresta de taigas Passando por essa região aqui, que eles consideraram aqui como estepes e pradarias Onde você tem os belges americanos Aí você tem aqui, por exemplo, a floresta temperada e subtropical na Califórnia Que tem características de clima tropical As áreas desérticas, aqui no caso, o oeste americano Aqui no oeste da América do Sul, aqui na Patagônia Isso é questionável também Às vezes a Saber questiona isso, mas não vamos aqui questionar nada E aí nós temos aqui, por exemplo, as vegetações equatoriais e tropicais Que vem aqui pela América Central, entram no Brasil com o nome de Amazônia A Mata Atlântica e aí por aí vai Cuidado com isso em provas A maior formação florestal do mundo não é a Amazônia Você vai colocar isso e aí a prova lhe dá um zero É a floresta de taigas, olha o tamanho da floresta de taigas Abrange desde a América do Norte, abrangendo grande parte da Rússia e também da Europa sedentronal Cuidado com isso Inclusive, em termos de vegetação, se você pegar os desertos Eles têm muito mais do que a própria Amazônia Então cuidado, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta E que tenham talvez a maior biodiversidade do mundo Agora se você é doutor de faculdade, se você é aquele cara chato pra caramba Que gosta de ficar dando palpite Abra um canal pra você e vem falar algumas situações aí, Xará Isso aqui é para os alunos em geral que caem no vestibular Se você está fora da realidade do vestibular, não vem dar palpite desse canal Certo? Agradeço com todo o coração É nóis que está Então rapaziada, cuidado com isso nas provas que você tem, tá? Obrigado